O meu irmão já foi agredido, velho. Agredido, porrada? Agredido, agredido. Porrada? Caralho, agressão, ameaça com arma, tudo, velho. Com arma? Com arma, já teve pra produzir. Já fiz show com detector de metal. Esqueci de comentar esse também. Por causa de piada? Por causa de piada. Caralho. Isso eu comento no meu novo show, que é o Perturbador. Eu ostento a honra de ser o único stand-up do Brasil devia ter sido feito, quiçado do mundo, não sei se tem na Palestina, né? Mas o show foi feito com detector de metal na entrada, cara. Por causa de ter polícia, o público passava no detector, tinha que mostrar a bolsa e tal, tal, tal. Que loucura, porque alguém tinha ameaçado, realmente, eu vou lá e vou matar o Léo Lins. Foi, foi. Tava meio pesado. Mas quem que era? Foi em Conselheiro Lafayette. Conselheiro Lafayette. Essa é uma cidade? É, uma cidade. E graças ao detector de metal, a gente impediu a entrada de um canivete e dois cadeirantes. Brinks. Os cadeirantes eram... Mas... Eu achei que você era Brinks, a gente deixou os canivetes. Não tinha problema. Já que vocês viram de cadeirantes... Eu vou fazer mais! Quanto cadeirante calça aro 12... Não, vamos continuar. Acabou que não aconteceu nada e tal, mas, enfim, teve um certo cuidado pra não roubar nada. Só no Brasil mesmo, né? Quer dizer, só no Brasil não. Acho que se na Palestina deve ter esses problemas também. Não, cara, tem... Teve o Ben Ludmer, que é um comediante super tranquilo. Ele foi agredido no palco. No palco. Um maluco subiu no palco. Não deu uma porrada nele? Não deu um soco nele, velho. Essa foi foda, velho. Mas é isso lá nos Estados Unidos? Não, aqui. Aqui? Aqui. O Ben Ludmer é um comediante aqui, cara. Ah, cara, esse nome parece tão gringo. É, é. Não, não, é... É uma parada nada a ver. Ele falando que é gordo, entra no avião, não sei o que, tal, tal, tal. Aí o cara é não sei o que, tamanho. Aí ele respondeu com alguma coisa. Uma parada nada a ver, assim. Aí ele achou que o cara estava brincando. Eu não sei porque eu não estava lá, por isso que eu não posso contar a minha tarde. Mas eu sei que o cara subiu e já deu um soco nele. Mas tu tomou porrada ou o cara tentou te dar porrada? Não, não, não. Tomar porrada, não. O que aconteceu foi o seguinte. Esse daí eu estava andando na rua, passei em frente a um padaria, aí dois malucos ali, porra, ele olha isso, não sei o que, e tal, chamaram, e aí, tá, pô, te assiste o programa e tal, valeu, não sei o que, e tal. De repente, do nada, do nada, igual eu estou aqui trocando ideia com vocês, ah, valeu e tal, não sei o que, tomei uma pancada na nuca. Pou! Porradão na nuca. Aí fui no meio pra frente, cara, é tão surreal, é tão absurdo, que leva um tempo... Pra tu entender que tu tomou uma porrada. Pra tu entender que tu tomou uma porrada. Leva um tempo. Por um momento, ainda pensei, tão rápido... Você caiu uma coisa, né? É tão surreal, que aí eu virei, tomei uma pancada, virei assim, o maluco não estava... Ele bateu e saiu. Entendi. Deu o soco assim e já... Já se afastou. E ele estava com mais uns quatro caras. Ali em frente à padaria. Bateu, se afastou, virei, aí... Foi isso, aquele... Um segundo, assim, de... Caralho, que... Um choque momentâneo. O que tá acontecendo, velho? Eu falei, pô, tá maluco, mano? Aí uma galera já levantou, ele tá um cuzão, filha da puta, não sei o que, seu merda, não sei o que, aí a galera já entrou, eu andei pra cima dele, o nego já entrou no meio, tinha uma galera, não, não, já puxa um pra um lado, puxa outro pro outro. Aí me puxaram pra dentro da padaria, o cara ainda xingando o dono da padaria, não, meu irmão, porra, não vai lá não, cara, eles vão quebrar tudo aqui. Nesse dia, isso aí tem uns quatro anos, tava tendo uma manifestação, era na época do impeachment da Dilma, e tava tendo uma manifestação pró-Dilma, a favor dela. E a gente faz piada com o governo, seja qual governo for. E esse cara estava na manifestação pró-Dilma, acho que me agrediu por causa de piada que eu fazia. Entendi. Aí o cara bateu, ele falou, não, não faz isso não, porque ali tinha uns cinco, mas três, quatro quadras pra cima tinha vinte mil. Era melhor só... Então, aí o cara, não, meu irmão, não faz, fica aqui, cara, vamos quebrar tudo, não sei o que, tá, tá, tá. Aí, como já puxaram, passou um tempo, eu falei, porra, preciso ter a imagem desse cara, maluco. Aí eu consegui, passou um pouco aquela explosão, peguei o celular no bolso, liguei a câmera e fui lá, falei, ó, esse maluco aqui veio me agredir e tal, fui filmar ele, ele já veio pra cima de novo, puxaram e tal. Aí o cara me puxou pra dentro e fechou a padaria. Caralho. Daqui a pouco, quando eu li, o cara, isso era às seis da tarde. Caralho. Aí, eu, beleza, fechou a padaria e tal. Falei, porra, aí fiz uma live ali na hora, falei, ó, tava aqui, não sei o que, o maluco, tô parado, o maluco veio pelas costas, postei, postei a imagem dele que eu tinha, que era, cara, tava no escuro, era um cara de vermelho barbudo na manifestação. Cara, era um Lula, era um Lula. Podia ser, velho. Você viu se no sol tinha todos os dedos, né? É pegar a marca na nuca. Cara, passou seis horas, mais ou menos, eu tinha nome, endereço, RG, CPF, placa do carro, onde ele morava, onde ele trabalhava, tudo, tudo. É seu poder da internet, às vezes. Meu irmão, hoje em dia, pensa bem na merda que tu vai fazer, velho. Tipo, o cara pode saber um... Pensa bem, velho. Pode sobrar pra tu também. também, também, pensa bem na merda que tu vai fazer, velho. Ainda mais pra mim, se eu fizer alguma merda, o nego já me vê ali, já faz, já faz, lógico. A câmera põe todo mundo no sapatinho, né? Ele que era um maluco anônimo, a gente conseguiu achar, entendeu? Primeiro mandaram esse aqui, eu falei, puta, não é, esse aqui não é. Aí o Moron falou, esse maluco aqui é meu professor, ele dá aula aqui pra mim, geografia, cara, professor de geografia, professor de geografia. Ele é o estereótipo do comunista esquerdista maluco. Pois é, pois é. O aluno mandou assim, esse cara é professor, ele me deu aula, é comunista, converteu minha turma inteira, não sei o que, eu tenho certeza que é ele. Aí eu olhei o perfil e falei, é esse maluco, velho. É esse maluco mesmo. Esse perfil é muito perigoso, mano, é muito esquisito, velho. É um professor, velho. Você tá em sala de aula, velho. Não tem que ser como, pô, pelo amor de Deus. Ensina a pensar e deixa o cara escolher. Eu acho que é isso. Eu não acho que você tem que seguir um caminho. Não, não. Esse que eu, pra mim, existe um jeito de pensar e outro jeito de pensar. E ambos são formas de pensar. É, exato. E ambos são formas de se pensar. Sim. Só que eu não penso, essa, o problema é que tem uma galera que pensa, tem o meu jeito de pensar, o certo e o seu, o errado. Não, aí não, velho. Porra, aí eu discordo, cara. Não tem como. Eu discordo. E aí, como é que o professor faz isso, velho? Você tá formando uma geração. porra, maluco. Aí, o Danilo chegou a falar, porra, vamos lá na escola e tal, não sei o que, tal, tal. Que na hora eu ainda pensei, vou processar esse filho da puta. E depois passa, aí ele vai, tem que processar mesmo, não deixa passar não, não sei o que. Mas aí passa a raiva e você fala, ah, ah, foda-se, velho, deixa quieto e tal. A gente postou, quem era, postei o vídeo, o Danilo já pegou, postou também. Aí eu falei, cara, tipo assim, 99% de certeza que é, mas se não for, velho, vai dar uma merda. É verdade, se não for o cara, se estuder a vida de um inocente. Pois é, aí ele postou, puta, velho. Quando a gente tornou público assim, aí era no Facebook que ele tinha, aí eu vi que uma galera foi lá xingar ele, seu covarde, filha da puta, cuzão, bate nos outros pelas costas, seu merda, não sei o que, tal, aí ele fechou os comentários. Aí eu falei, é ele, agora acusou, é ele. Se não for, você já falou, o que é isso? Aí ele acusou, aí ele fechou os comentários, aí apagou as fotos, e depois apagou o perfil, que ninguém devia estar mandando mensagem, mandando DM, mandando, quando ele apagou o perfil, o nego foi no perfil da mãe dele, seu filho é um cuzão, um covarde, filho da puta. Caralho, que doideira, mané. E me surpreende, esse cara não ter te processado. Porra, esse eu processei. É? Esse eu processei, eu não ia, aí o que aconteceu? Passou uns 10 dias, aí eu recebi um outro processo, um do, tinha feito alguma piada, algum bagulho do Acre, também, e aí uma menina veio, cara, me xingando tudo quanto é nome, foda, pode xingar, não tem problema nenhum, é um merda, achista de merda, bosta, lixo, tomar no cu, é um esgoto, xingou, 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 xingou no aberto, postou no perfil dela, xingando, me marcando, mandou no privado, mandou, falei, bom, quer atenção, quer trocar piadas, vamos trocar piadas, aí peguei uma foto dela, publiquei, e fiz só piada, falei, porra, tua cara tem tanto cravo espinha, que você chora, lágrima passa num rali, comecei a postar, só picar piada, nada tipo, ah, meu Deus, pesado, piada, piada, postei umas 10 piadinhas, aí chegou o processo dela, querendo 30 mil, aí eu falo, bicho, eu estava quieto no meu canto, ela chega, xinga de tudo quanto é nome, é igual eu chegar aqui, te xingar, 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 aí você faz uma piada comigo, eu te processo, quero 30 mil, aí você fala, não, peraí, porra, tá de sacanagem, dá tudo público, né, aí eu ainda pensei, porra, cara, 10 dias atrás, outro maluco na rua, parado, o cara vem pelas costas, me dá uma pancada na nuca, com uma placa, ele estava segurando a placa, não vai ter golpe, me bateu com a boca, olha a ironia, olha a ironia, olha a ironia, ainda bem que a placa não era, não ao estupro, né, ia sair, ai caralho, aí eu falei, quer saber, velho, vou processar esse filho da mãe, velho, aí eu entrei com o processo, eu entrei com o processo nele, cível e criminal, perdeu nos dois, assim, tinha nem o que alegar, né, não tinha nada que alegar, e cara, eu confesso que tipo assim, eu não, e ele perdeu o que? O criminal, ele era réu primário, aí você perde de ser réu primário, se der algum outro BO criminal, aí cadeia, aí cadeia, aí ele teve a opção de fazer um serviço voluntário durante um tempo também, ou pagar uma quantia, ele fez um serviço voluntário, foi engraçado até que assim, rolou esse processo, aí chegou no dia da audiência, e foi, isso uns seis meses depois do incidente. Não é engraçado serviço voluntário, é engraçado, não é voluntário, é tudo menos voluntário, Se eu sou voluntário é obrigatório, né? Quer dizer, é voluntário, se esse voluntário, em vez de ficar preso. É, bom, é, 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 tá bom, né? E aí, cara, chegou no dia da audiência, é, eu nunca tinha processado alguém, velho, e, puta, e beleza, chegou lá no dia, falei, porra, tá bom, vamos lá. Quando a gente sentou ali com, com o juiz, tem uma mesa assim, tá um juiz ali, eu, meu advogado, ele, ele tava sozinho no dia, é, aí, aí designaram um advogado, público, foi lá, sentou, aí ele, ah, posso, queria só explicar uma coisa, aí já tomou um calabouca do juiz, hoje não é pra explicar nada não, fica quieto. Cara, quem foi, o advogado dele ou ele? Não, ele, ele quis falar, já tomou um calabouca ali. É, aí o, o juiz, ele falou, você quer, quer dar prosseguimento, com o processo, ou vocês querem, pode, pode se resolver aqui, fazer um acordo? Puta, velho, eu confesso que assim, eu falo, porra, você se sente meio mal ali, eu vi o cara com a cara de bosta, velho. Ele tava com a cara de bosta, como que ele tava? O cara, tava destruído, velho. Pô, a cara de me fudir, né? Muito, muito, muito. E eu confesso que eu não tava assim, é bem feio, não tava, velho, não tava, eu tava assim, puta, velho. Olha que merda, que merda, cara, queria estar fazendo essa bosta, velho. Quer saber? Já que eu tô aqui, fode ele. aí, mas cara, confesso que com pesar, eu falei, olha, ele, o que você ia fazer? Eu falei, eu quero que seja feito o que manda aí a justiça, a gente entrou com o processo, vamos, quero que seja feito o que manda aí a justiça, não, você tem a opção de fazer um acordo e morre tudo agora. Eu falei, não, vamos dar prosseguimento. Sem acordo. Agora já começou, ó, brincadeira, vamos até o final, né, porra, não, vamos, porra. E... Na melhor parte, porra. Porra, aí foi isso, aí ele foi condenado, uma hora ele também, não, eu queria só explicar, não é pra explicar nada não, tomou outro cala a boca e tal, e ficou nisso. Aí, nesse dia, ainda pensei assim, falei, porra, se quando a gente sair daqui, esse maluco vier falar comigo, porque eu só vi ele ali na hora, na sala, tava com um cara destruído, de bora, professor do estado, jogava mil e pouco, enfim. Não tinha nem advogado próprio. Não tinha nada, aí eu falei, porra, se esse cara vai falar comigo, ó, foi mal, sei lá, nem sei porque eu fiz isso, não sabia onde tava a cabeça, eu ia falar, beleza, morreu aqui, eu ia tirar o processo civil, não ia continuar. Aí, quando saiu de lá, nunca mais vi ele, saiu nem olhou na minha cara, aí eu falei, então vai tomar no cu, então segue essa merda, sapaputa que pariu. Esse cara tem que aprender também, você não pode chegar e meter porrada nos caras que você nem conhece na rua, aí chegou no dia do processo civil, que é esse daí, dinheiro, chegar num acordo, ele, ah, eu proponho dar uma cesta básica, você escolhe uma instituição, cara, na hora eu falei, velho, uma cesta básica, eu paguei um advogado, tu vai dar uma cesta básica, por isso era mais fácil eu sair no braço contigo, velho. Porra, era mais fácil de sair na porrada, cara, falei isso ali, velho, falei isso ali. Aí, ele, não sei o que quanto, eu falei, olha, paga o advogado, eu não quero dinheiro seu, eu não entrei pra tirar dinheiro seu, se tivesse lucro, eu nem ia ficar com esse dinheiro, eu ia doar, não quero dinheiro seu. Pra mim, é pagar o advogado, o resto é ser doado. Então, paga o advogado, e morreu, acabou. Aí, ele, ah, quanto é? Falei, seis mil. Aí, o advogado dele, nesse dia, ele foi com o advogado, eu acho que era um amigo dele, o advogado dele falou, pô, vou vir advogar em São Paulo, aqui tá pagando muito bem, pra querer dar uma diminuída. o advogado falou, olha, então, você precisa tomar cuidado, porque eu cobrei o piso da tabela dele, nos dois processos. se você tá trabalhando por menos que isso, você tá infringindo a lei. Aí, o advogado ali, é verdade, aí ele já baixou a bolsa. Caralho! Aí, o advogado dele já murchou também. Caralho, que viagem. Aí, os dois ali na merda. Caralho, que advogado ruim. Caralho, cara. Era a melhor do Estado mesmo, né, cara? Os dois na merda ali, aí ele, não sei o que, eu falei, vamos fazer o seguinte, e paga três. Que aí, assim, eu gastei três e tu três. Cara, tu foi mais legal aí nesse sentido. Pra caralho, é, pô. Pra caralho.